Boa noite a todos, meu nome é Demar Pereira, sou de Salvador Bahia e venho aí através dessa oportunidade agradecer ao nosso instrutor Edirão Soares graças a Deus a gente teve a oportunidade de fazer o curso de Supervisor Administrativo Operacional já tive sucesso gente, sucesso o pessoal que pretende fazer o curso é a hora certa porque coloquei lá no currículo medição de criticidade, redução de custo também plantação de posto fora as outras situações também, as dicas que também tem no curso me ajudou bastante, eu estava disponível para o mercado de trabalho coloquei o currículo, tudo certinho, a empresa me chamou, fiz alguns processos e já estou finalizando os processos graças a Deus eu já tenho aqui os documentos só estou, só não aguardo da ligação e vamos que vamos pessoal, quem não fez o curso, eu super recomendo pode fazer o pessoal que são vigilantes aí e que não está na área ainda pode, eu surpreendi o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal